Dia 3 de junho, estamos em Pisa. Temos que ver a torre. Olha que grande. Vou mostrar a torre agora. Boa. O negócio é torto. Tem uma fila imensa para entrar. 8 euros. Vamos olhar para o outro ano. Tem que filmar mais de longe para saber o tamanho dos trens mesmo. Olha o Marcelo ali. Muito cansado.